Outra bandeira que os servidores querem garantir é a jornada de trabalho. O profissional da área de saúde deve trabalhar de 20 a 30 horas semanais. Porém, segundo os servidores, a secretaria estaria pressionando para que cumpra uma jornada de 40 horas. A pressão é muito grande da chefia que eles cobram, tem gente que tem medo, eles ficam ameaçando, né? Mas eu pretendo lutar até o fim. Que tipo de ameaça? Ah, eles falam que vão cortar essas horas que vai faltar na semana, né? Falam que vai cortar a gás, mas é tudo só pressão. Em 2004, o Sindicato de Saúde fez uma luta muito grande e conquistamos a gás. Depois da gás, nós fizemos uma outra luta grande e conseguimos aprovar o projeto de lei das 30 horas. O governador Requião prometeu que iria sancionar o projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Só que na hora de sancionar, o governador fez ao contrário, vetou o projeto de lei. E foi então que em janeiro de 2005, ele editou o decreto 4.345 e começou a exigir que todos fizessem 40 horas. Mesmo aqueles que tinham um contrato de 20 horas, como os auxiliares de laboratório, ou 24 horas, como os técnicos de raio-x, ou 30 horas, como as fisioterapeutas e outras categorias. Foi um balde de água fria, essa que foi bem na verdade. Houve movimentos em todos os locais de trabalho, teve muita negociação, teve greve, teve paralisações por local de trabalho, enfim. Eles fizeram mesmo um movimento para voltar, para retomar a jornada de 6 horas. E aí nós recorremos para o STF. Várias ações, na verdade. O Cine Saúde entrou com duas ações, uma coletiva no geral e uma outra só para os dentistas. O decreto 4.345 é um decreto que foi baixado à revelia da Constituição Federal, ou seja, violando a Constituição Federal em cinco dispositivos básicos. Ele serviu para que o Estado do Paraná, através do chefe do executivo, aumentasse a jornada de trabalho dos servidores, sem pagamento das horas que foram acrescentadas à carga horária de cada um. Isso foi imposto de uma maneira agressiva, assediosa, e que implicou muitas vezes em não pagar-se o servidor, mesmo pelas quatro horas trabalhadas ou seis horas trabalhadas, a caso ele se recusasse a prestar as oito horas que o governador havia imposto. E nós tivemos um êxito, no meu ver, uma super vitória do STF, da categoria do Cine Saúde, dos servidores da saúde e, de um modo geral, de todos os servidores do Brasil. Porque o STF entendeu que esse aumento da jornada, ele só é possível se tiver um aumento proporcional do salário. Não estão mais autorizados, nem a eles é permitido aumentar a carga horária do servidor público sem pagamento das horas acrescidas à jornada normal. E por jornada normal, se entende aquela para o qual o concurso de admissão foi prestado, se entende aquela que durante vários anos foi cumprida, porque isso integra o patrimônio jurídico do servidor. Mas eu quero lembrar, a vitória jurídica, ela veio acompanhada antes de greve de fome dos servidores da saúde, porque nós somos contra o decreto 4.345. Muitas manifestações, muitas paralisações e a ocupação da CESA por mais de 72 horas lá em 2005. Ocupamos a CESA e passamos lá três dias e três noites até que a gente conseguisse retomar a negociação e os nossos locais de trabalho continuarem em 30 horas. A jornada de 30 horas na área de saúde é uma discussão mundial e já há orientações, inclusive, a recomendação da Organização Mundial da Saúde que o trabalhador de saúde faça no limite 30 horas semanais. Porque está todo mundo reconhecendo que há um adoecimento muito grande nesse campo de quem trabalha na área de saúde. As ações políticas que nós tomamos lá em 2005 ou que a gente continua pressionando o governo, inclusive, uma das nossas propostas era ter no plano de carreira, que foi aprovado ano passado, um capítulo, um artigo dizendo que os servidores da saúde teriam as leis federais cumpridas em relação à jornada de trabalho e que quem não tem lei aquelas profissões, que não há lei, que a jornada máxima seja de 30 horas semanais. Nesse plano de carreira a gente ainda não conseguiu esse avanço, mas a luta não acabou. Nós temos que aprimorar o plano de carreira e nós temos que conseguir a regulamentação da jornada de 30 horas. Obrigado. 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 Obrigado.